Esse é um look dos sonhos, e esse é um carrinho de supermercado, o que tem em comum? A Lara, e fez curso de costura. Desde 2017, quatro vezes mais pessoas aprendendo e quase duas mil pessoas empregadas, inclusive ela, e hoje pode trabalhar com o look que fez. Uberlândia tá enorme, e o coração grandão de ver a Lara mandando bem.